Música Ô, Pamela, vamos repassar as falas, por favor? Ah, é. Nossa, preciso decorar as minhas falas ainda. Ah, mas antes disso, deixa eu só te perguntar. Eu vi o professor de teatro conversando com você. Era sobre a peça? Não, não. Era para saber como estavam as coisas entre eu e Letícia. A expressão entre eu e Letícia não está correta. O certo é dizer ou escrever. Entre mim e Letícia. Isso mesmo, é o pronome oblíquo mim que se usa e não o pronome pessoal do caso reto eu. Porque o pronome eu, repetimos, é do caso reto e só deve ser empregado na função de sujeito. Lembrando que sujeito é um termo essencial da oração. É de quem ou do que fala o verbo. Por exemplo, quem falou? O que está poluído? A resposta às perguntas é o sujeito da oração. Vamos analisar as seguintes orações. Então, podemos usar preposição para, preposição de ou por, antes do pronome eu. Bem, nos exemplos temos um verbo no infinitivo, ler, sair e estar, após o pronome, o que caracteriza uma oração reduzida. Veja. Perceba que em todos os casos eu exerce a função de sujeito. Na questão de hoje, entre mim e você, temos a preposição entre antes do pronome e não existe verbo após o pronome. Está aí a razão de o correto ser, entre mim e não entre eu. Se preferir, use entre nós. E para guardarmos bem a dica, recorramos ao livro Gênesis, capítulo 9, versículos 12 e 13. Abrir aspas. Então, Pâmela, entendeu qual a forma correta de usar a expressão? Ah, entre mim e Letícia. Por conta dos nossos ensaios, eu esqueci de ensarar as cenas dela. Isso a deixou meio chateada. Mas já está tudo resolvido, pelo menos? Ah, sim. Inclusive... Vamos decorar? Ah, é verdade. Vamos lá, página 3. 3. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto